O Espaço Gaia Amiga no município de Rolim de Moura está completando 4 anos no dia 12 de dezembro desde a sua fundação. Nos últimos dias passou por uma reforma em seus aparelhos e teve a confecção de novos brinquedos para atender aos que visitam. Tudo isso graças a ações voluntárias. É muito bom nossos brinquedos, vocês sabem que são todos brinquedos feitos com aproveitamento e como eles são expostos, então com o tempo eles ficam um pouco desbotados, precisam de uma reforma. E nós conseguimos via CEPOG a mão de obra e conseguimos também com alguns colaboradores, inclusive a Kelly da gráfica, a tinta. E conseguimos dar uma visão mais agradável, mais colorida aos nossos brinquedos para atender. Demorou assim, não é tanto serviço, mas porque esses dias também é chuvoso, para a gente lidar com a tinta. Então uma semana nós estamos aqui empenhados na revitalização do espaço, já estamos concluindo, vocês viram toda a parte que já está pronta, estamos aqui finalmente. Nós estamos bastante felizes com o andamento das nossas solicitações. Nós tínhamos uma solicitação junto ao TRT desde 2017, que é para morar o espaço, e agora foi homologado pelo juiz, então estamos aguardando finalmente, vai começar a obra do muro. Também agora, hoje recebemos a notícia que o edital que nós concorremos do Conselho Difuso foi aprovado. Nós vamos fazer o piso do espaço da biblioteca, e uma meia-parede, comprar mesas e cadeiras, porque tudo que nós temos aqui é de aproveitamento, já de segunda mão. Então agora nós vamos ter a mobília para a sala de leitura, com tapete, com as prateleiras dos livros, tudo organizadinho. E também temos outros projetos que ainda dependem de terceiros, mas que já estão bem encaminhados, que muito em breve a gente vai ter mais novidades. Nós temos a decoração do Natal, que nós ganhamos da senhora Cida, que é uma moradora aqui de Rolindo. Então a gente tem os enfeites para montar. E também no dia 7 de dezembro, que ainda é bem antes do Natal, nós pretendemos que a nossa iluminação esteja pronta até lá, vai ter uma noite cultural aqui, que é encerramento de estágio dos acadêmicos de história. Então eles vão apresentar uma amostra de objetos antigos, e um desfile de cabelos e roupas afro, dia 7 de dezembro. O local transmite paz e tranquilidade. O contato com a natureza faz com que seja visitado pelos que buscam um momento de serenidade e reflexão para sair do estresse. Eu fui criada em sítio, minha vida toda, porque era com os meus avós. E como que eu estou morando na cidade, é muito difícil encontrar um lugar que tem natureza, que tem um pouco de tranquilidade. Eu sempre gosto de vir para cá, por causa desse motivo, porque aqui é calmo, tranquilo. Eu descobri, esse lugar não tem nem um mês ainda, tem pouco tempo. A gente descobriu por acaso, foi bem por acaso mesmo. E eu sempre venho para cá. O Espaço Recreativo Gaia Amiga, neste 12 de dezembro, completa quatro anos e precisa sempre da ajuda e a colaboração da população. Então, nós convidamos toda a comunidade rolimorense. Sempre quando eu falo, eu digo que esse espaço é aberto para todas as pessoas de Rolim de Moura. E a gente só pede que não deixem as crianças virem só, menor de... Não é bom estar desacompanhado, mas as famílias podem virem durante o dia, final de semana. Nós estamos aqui, o espaço está aberto para receber. E a gente também conclama a comunidade de Rolim de Moura, principalmente os empresários ou quem queira contribuir. Nós precisamos de tinta. Tinta a gente sempre está recebendo. Também tijolos, cimento e mesmo mão de obra. Se a pessoa está disposta a vir aqui consertar um brinquedo, fazer um brinquedo, trazer um brinquedo. Porque tudo que nós temos aqui é ganho, né? Então, nós estamos aí abertos às colaborações. As pessoas podem vir aqui e falar comigo ou ligar. Esse número que eu tenho é do WhatsApp. Pode ligar, pode vir aqui para trazer sua contribuição. Estamos agradecendo já a todos que contribuíram e solicitando também. Quem não contribuiu ainda é para contribuir.